E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa rezinha maravilhosa de Victoria 3 aqui com a nossa querida Etiópia. Se vocês gostam dessa série, por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que são demais. E estamos aqui olhando para o motivo, o principal motivo da gente estar vivendo o melhor momento econômico desde o início da série na nossa querida Etiópia. As minas, buracos na terra, é isso, tá? Principalmente carvão, ferro e chumbo, né? Além da seda artificial que agora a gente começou a produzir o nylon, né? Que agora está dando uma revolução aí na parte da indústria têxtil também. Com isso tudo acontecendo, agora já dá para ver aqui pelo gráfico que, mano, esse gráfico é ereto desse jeito, mano. Isso aqui é coisa linda de se ver, tá? A gente já está com a sexta maior economia do mundo, a gente acabou de passar no último episódio Estados Unidos e Prússia, tá? Rússia fica esperto, a gente já está chegando. Nesse ritmo não vai demorar muito para a gente chegar nos um bilhão ali e peitar França, Áustria e Grã-Bretanha não, tá? Sendo que a maior economia do mundo, inclusive, é a China. Por motivos óbvios, né? A China é a maior população do mundo e tal. E com a inteligência oficial, que é um mod que eu estou usando aqui que melhora ela, né? A gerência de economia e tal. Eles deixam de ser um cotoco econômico e acabam indo muito bem. Mas, de qualquer forma, estamos aqui hoje para garantir que esse boom não acabe. O grande problema desse boom é que a sede por recursos não para. E é isso que leva, inclusive, os países a cometerem imperialismo, não é mesmo? Basicamente, o que a gente tem aqui, então, é uma situação em que, com um boom econômico, né? A gente agora está tendo que fornecer muito recurso para sustentar a nossa indústria, tá? Inclusive, eu estou vendo aqui que eu estou tendo problemas seríssimos com infraestrutura na região aqui de Togo, né? Talvez eu vou ter que dar uma reduzida em algumas coisas aqui e tal. Mas, de qualquer forma, tá? A gente vai agora dominar Benin. E depois, o meu principal objetivo é a gente integrar a região de Damaran e Bornu, tá? Que são duas regiões aí que também tem carvão, principalmente. E isso vai conseguir fornecer carvão, inclusive, para geração de energia. Porque agora as nossas gerações de energia, né? Os nossos geradores de energia estão utilizando carvão como combustível. Inclusive, na parte de geração de energia, a gente começou tarde, né? Na verdade, é quando eu estava lá em 1880, no mercado da Áustria. A Áustria já produzia energia, eu lembro. E a Áustria, inclusive, é o maior produtor de energia do planeta, com 30 mil. A gente, mesmo assim, começando tarde, a gente já pegou ali Rússia. Que, inclusive, tem uma economia maior que a minha, mas a gente produz bem mais energia do que eles. A gente está quase pegando a Espanha, Estados Unidos. E, bem, a China está bem ali também e tal. É interessante a gente ver esses dados econômicos de certos produtos, tipo energia. Porque isso mostra muito como que está a eficiência econômica deles, né? As nações que têm muito consumo de energia é porque, realmente, a indústria deles está muito bem desenvolvida. Eles estão usando métodos mais modernos, né? De produção. Já países, tipo a Rússia, ela tem uma economia maior que a minha, mas a gente dá pra ver claramente ali que eles produzem muito mais energia do que eu. E é bem provável que eles estão meio que... Tudo bem, eles têm uma economia grande, mas está tudo num pau e pedra ainda, né? Isso é legal de observar. Mas, de qualquer forma, bora lá, então, focar no nosso objetivo, que é justamente Benin. Vale a pena dizer que no último episódio a gente conseguiu pagar boa parte da dívida, tá? Eu aumentei pra caramba o setor de construção civil. Então, agora, não tem mais problemas com capacidade de construção. Nossa capacidade de construção está muito boa, tá? Não precisamos mais preocupar com isso. Inclusive, na verdade, eu vou até construir um pouco mais aqui de ferrovias em algumas regiões. Porque, cara, a gente está precisando de infraestrutura. Eu vou dar uma olhada nisso daí, na verdade, quando eu sair aqui, pra pensar um pouquinho melhor. Porque tem que ver se a ferrovia está dando lucro, como é que ela está e tal. Enfim, mano. Não é só sair construindo ferrovia, porque senão um tanto de subsídio que a gente paga pra ferrovia só vai aumentar. Atualmente, a gente está pagando 320 mil, 321. O ideal seria a gente, inclusive, descobrir a ferrovia elétrica. Porque agora a gente está produzindo bastante energia, né? Com carvão e tal. E a ferrovia elétrica é uma maneira muito boa que a gente tem de conseguir diminuir... Deixar a ferrovia mais eficiente e diminuir esse tanto de subsídio que a gente está pagando pra ela, tá? Então, talvez aí seja uma boa pedida pra gente. Até então, parece que ninguém está muito afim de ajudar Benin até a França entrar, velho. Oxa, Jesus. Ai, meu Deus. Cara, a França, ela é sempre assim, cara. Ela nunca está declaradamente seu inimigo, mas sempre quando a gente vira pra mexer em alguma coisa perto da fronteira dela, ela chega. É sempre assim. Todas as guerras que ela entrou, ela não estava nessa posição aqui que nem os Estados Unidos e a Rússia está, né? É uma posição de apoio, realmente, declarado. Só que eles entram do nada. Eles entram do nada. É assim que funciona. Eu vou dar uma olhada aqui. Talvez seja legal, né? A gente libertar alguns países. Por exemplo, o Zimbábue, que tem como a gente libertar aqui, que é a região de Transvaal ali, né? Essa região aqui. Talvez seja bacana da gente liberar e tudo mais. Dá pra gente liberar uns súditos também, tipo Oil, Birmania e tudo mais. Ou até transferir esses súditos pra gente também. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, porque eu não tenho tanta infâmia sobrando assim, né? Eu não quero virar párea também pra ficar dando aquele tanto de embarga e tal. Então eu vou dar uma olhada nisso daí com calma, assim como as ferrovias também. Logo mais a gente volta, tá bom? Bora lá. Galera, eu queria muito dominar Camarões do Sul pra fazer todas as colônias da França ficarem desconectadas, tá? E aí eles iam colapsar. Só que é 35 de infâmia. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. E o Mofoca agora tá sendo conseguir recurso pra nossa economia, né? Se não fosse, se eu tivesse, né, tido tempo aí pra reduzir minha infâmia mais rápido, talvez a gente conseguisse. Talvez nos próximos anos eu reserve um pouco de infâmia pra isso, né? Porque a gente tá vivendo um boom aí que tá dando uma certa tranquilidade pra gente. Se eu conseguir garantir recursos aqui pra minha economia durante um tempo, tá tudo certo. Mas agora não vai rolar, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar e libertar alguns países e coisas do tipo assim. Só pode diminuir a influência da França aqui. Além da reparação de guerra. Que aqui nesse caso a gente consegue ganhar ela. Inclusive França, que tem um PIB até maior que a da Áustria, e tá vivendo um boom. Eles tão no meio do boom econômico, provavelmente por causa dos recursos que eles têm da África, tá? Querendo ou não, velho. A África é uma fonte inesgotável de recursos, né? É ferro, é carvão, é borracha, é petróleo, é tudo. E a França é o maior colonizador da África. Então faz sentido esse boom aí. E galera, a guerra vai começar, tá? E até a guerra começar, cara, o meu orçamento ficou positivo. O PIB não parou de crescer, continua crescendo, tá quase atingindo meio bilhão, tá? A qualidade de vida continua crescendo também, junto com a população, principalmente por imigração, né? Porque a qualidade de vida aumentando, o salário que tá pagando aqui dentro é bom, falta de mão de obra, isso tudo tá fazendo a coisa melhorar. Além disso também, a gente começou a dar os primeiros passos pro uso de petróleo. A gente tá produzindo petróleo lá em Orômia, que inclusive é a capital da Etiópia. Meio coincidência, né? E eu tô usando esse petróleo principalmente no setor de campadeireiro, tá? Pra motosserra. Por enquanto. Só isso. Porque depois eu vou começar a produzir carro, essas paradas, e aí o petróleo, até pra produção de energia, pode ser uma boa. Mas bora lá então. A gente vai começar essa treta, dá pra ver os frontos como é que ficou, né? A gente distribuiu aqui em todos os frontos, alguns eu vou conseguir avançar, em outros, né, onde a França tá mais presente, eu vou só segurar. A mesma estratégia que a gente usou das últimas vezes e que a gente ganhou deles, né? O principal problema nessa guerra contra a França é que a França, diferentemente da Áustria, ela tem muita marinha e a marinha dela é forte pra caramba, assim como o exército também. Então, não dá pra eu conseguir bater de frente com eles e se eles quiserem fazer um bloqueio comercial fudido e me secar, eles conseguem, cara. Infelizmente eles conseguem. Mas eu vou tentar aqui ficar com a minha marinha mais na questão da proteção, tá? Onde eu vou tentar principalmente escoltar aqui todos os QGs aqui, né? Todos os negocinhos que eu tenho aqui pra escoltar. Aí a gente consegue defender um pouco melhor, né, o nosso comércio internacional. Mas não vai dar pra fazer muito milagre, não. Mas isso aí não vai ter muito o que fazer. Enfim, já vai começar já os avanços. Como eu tenho muito mais fronte na vantagem e aonde eu tô segurando as batalhas vão ser longas e demoradas. E eu inclusive já comecei aqui dominando o litoral dos caras aqui, ó. Zegas, ó. Meu amigo. É, eu acho que não vai demorar muito pra gente conseguir ter boas vantagens aqui não, tá? Acho que vai tá de boa. Dá pra ver que a gente vai conseguir isolar Benin aqui, né? Só oil aqui que é foda, mano. Ah, inclusive eu não mostrei pra vocês, mas os objetivos de guerra ficaram na seguinte situação, tá? Além de conquistar Benin, que é o principal, reparação de guerra, liberar o Zimbábue, liberar a oil e também pegar o Porto Aberto de Sinai, que vocês vão ver porquê que é tão importante, e libertar Sanengor, que é um país lá... nem é da África, lá do Sudeste Asiático, mas não custa... libertar países não custa nenhuma infame. Por isso que eu coloquei eles, né? E diminuir o poder da França de todo jeito. Mas o Porto Aberto de Sinai, nada mais nada menos, é do que o Canal Suez, tá? O Canal do Suez é... basicamente interliga, né? O Oriente Médio com o Mar Vermelho, né? E faz essa rota aqui pra Índia, que inclusive fica justamente na divisão entre a África e a Ásia, né? Então, cara, pegar isso daqui me dá um controle muito forte em cima do comércio, principalmente, né? Porque esse canal, quem controla ele, acaba tendo uma vantagem econômica gigantesca, já que em qualquer guerra que tem, ele fecha o canal pro inimigo, e o tanto de comboio que você vai precisar pra fazer comércio, duplica ou triplica, se o seu comércio for com a Ásia aqui, né? E se você for da Europa, você tem que dar a volta. E aí, o tanto de comboio que você precisa fazer comércio aumenta demais, e o tanto de produto que você vai conseguir fazer comércio diminui muito, então acaba complicando muita vida. E, bem, como o meu objetivo aqui é fudeus europeu, né? E libertar a África deles, com certeza pra mim é uma ótima pedida, né? Enfim, as batalhas continuam, é... a França tá mandando reforço, mas eu tô vendo aqui que na maioria dos pontos eles... mano, demora demais o exército da França chegar, porque eles tão longe, eu tô, tipo, batalhando no quintal de casa, basicamente. Os caras tão batalhando muito longe, eles tão lá na PQP. Então, acaba que eu consigo segurar muito fácil, né? Os caras aqui. Consigo segurar fácil demais. Inclusive, deixa eu dar uma olhadora de como é que tá aqui, ó. O resto tá tudo de boa. A gente já avançou pra caramba aqui nessa parte, ó. Já dá pra ver o tanto que a gente conseguiu avançar. Eu, inclusive, vou pegar alguns generais e vou ir reposicionando eles aqui pra melhorar, né, as conquistas e tal, pra andar mais rápido. Mas já dá pra ver que a gente tá ganhando, né? Se tudo continuar desse jeito aí, tá tudo certo. Pena que eu não vou conseguir avançar em cima de Benin pra acabar com eles rápido. Mas pelo menos isolar eles aqui eu tô quase conseguindo. Agora a gente travou aqui, né? Mas tudo bem. Notícias do Front. Já consegui isolar aqui, né, toda a parte interna aqui deles. Ainda tá tendo acesso ao mercado francês? Pra falar a verdade, eu não sei nem como. Mas eu consegui dominar aqui a costa deles, né? Além disso também, eles abandonaram Benin. Eles acabaram abandonando Benin, né, de defender Benin, pra tentar defender as colônias. Só que a movimentação de exército deles é demorada. Então acaba que esse tempo aí de realocação do exército deles tá me dando uma vantagem, né? Já que eu tô conseguindo avançar e tal. Sendo assim, então, a gente vai continuar aqui, né? Agora a gente já tá avançando em cima de Benin, que é o meu objetivo principal. E se eu conseguir dominar eles, a guerra acabou muito rápido, tá? A guerra acabou muito rápido. Mas já vai tá... Já tá acabando, né? O trabalho de formiguinha de um exército pequeno, mas extremamente fragmentado, é muito mais poderoso do que o exército poderoso francês sem logística nenhuma e coisa do tipo, né? Acaba que a logística vence a maioria das guerras. E isso é um fato da vida real, inclusive. Mas, enfim. Em termos de bloqueio comercial, eles começaram a fazer o bloqueio agora, mas tá bem tranquilo. Não tá nada absurdo. A gente tá conseguindo tancar. O principal ponto de bloqueio deles aqui, pelo que eu tô vendo, tá sendo na região aqui da Bermânia, inclusive, né? Porque, bem... Na verdade, pelo que eu tô observando... Cara, cadê os trabalhadores aqui da Bermânia? Cadê os trabalhadores da indústria de ópio? Os caras largou a indústria de ópio pra trabalhar no centro comercial, mano. Eu vou precisar de imigração. Pelo menos imigração tá vindo rápido, né? Porque quando falta um monte de obra sem imigração, acaba tapando esse buraco naturalmente, né? Mas demora um tempo, né? Não dá pra ser rápido. Olha, dá pra ver que a gente conseguiu segurar eles aqui. Já dominamos tudo. É, já foi tudo de boa, galera. Já acabou tudo aqui pra eles, mano. É indie game pros caras, mano. Pode pedir a conta aí de uma vez que já era. Acabou. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a construir mais algumas fábricas de... De nylon, tá? De seda sintética. No país todo, tá? Porque provavelmente eu não vou querer dominar alguém aí pra conseguir essa seda. Eu devo, enfim, focar na indústria que é até mais eficiente, diga-se de passagem. E aí depois a gente já passa todas as minhas indústrias textas pra fazer roupas de luxo e tal. Inclusive, olha pra você ver. Já começou até revolta dentro dos territórios da galera aqui já, ó. Isso aqui era o território francês que tava conquistado. Já começou treta já. Deixa eu ver o acesso. É, o acesso no mercado francês ainda existe aqui, mas tá de boa. A infâmia tá controlada, então não tem muito que eu precise ficar preocupado aqui não. Só dominar o máximo mesmo. Logo mais eles já tão arregando. O apoio de guerra deles já tá bem baixo. Tá curioso pra saber um pouco mais sobre o que acontece no dia a dia e nos bastidores aqui do canal? Dá uma olhada no Linktree aí, que o nosso Instagram tá lá certo. E Benin capitulou, tá? Então, o meu objetivo principal foi assegurar. A gente já conseguiu dominar ele aqui. Agora a gente vai começar a fazer as infraestruturas e tudo mais pra gente construir minas de carvão e ferro, que é o ponto principal, né? Porque a gente conquistou essa região. Fazer aqui umas sete ferrovias e fazer aqui todas as minas de ferro. Carvão, por enquanto, eu não vou fazer não. Porque a gente tá bem de carvão, cara. Por incrível que pareça, né? A gente tá produzindo... Se bem que seria bom já fazer carvão, né? Porque eu tô precisando... É, eu vou fazer umas dez minas de carvão aqui. Tô precisando de substituir a importação de carvão por produção interna. Chegamos mesmo no meio da guerra a um meio bilhão de PIB. E o comércio internacional, ele tá sendo atacado. Mas, cara, eles não tão conseguindo me atacar tanto não, tá? O principal ponto onde eles tão conseguindo me atacar é lá no mar da Sumatra. Que é o quê? É aqui? Não, é aqui no chifre da África. É aqui, então, né? É, eu acho que é nesse ponto. Canal do Moçambique. Chifre da África. Ou é aqui? Mano, onde que é isso? Ah, é no sudeste asiático. Exatamente. É aqui, ó. O mar da Sumatra. Exatamente. É nesse ponto aqui que eles tão conseguindo zicar o meu rolê. Ou seja, o meu comércio com a China, né? Tá sendo prejudicado com a região ali. E, consequentemente, com a Birmania também, né? Mas, de qualquer forma, eles tão muito ruins já na guerra, cara. Eu não sei se eu vou conseguir, de fato, apoiar tudo, né? Que eu quero. Mas, pelo menos aqui, a reparação de guerra, liberar Zimbábue e oil, esses três eu quero. Sinai, aí eu... Mano, sei nem, agora eu tô nem aí. Mas o resto aqui, se eu conseguir, vai ser bom. Enquanto isso, olha isso aqui. Revolta militar do povo britânico, mano. Revolta do partido militar aqui, né? Da galera militar. Caralho, velho. A Grã-Bretanha vai de base aqui agora, hein? Putz, olha a revolução que os caras tão enfrentando, cara. Você tá maluco, mano. Nossa senhora. É, os caras tão em maus lençóis, viu, galera? Os carinhas estão em maus lençóis. Isso aí vai dar merda. Revoluções estão ocorrendo nos nossos fantoches e eu tô lidando com elas da melhor forma possível, né? Tô tentando aqui acabar com elas. Mas tá meio foda, mano. Porque é muitas revoluçõezinhas, cara. Atrasa demais a gente. Olha lá, mais uma na África do Sul. Sempre assim. Eu vou anexar esses caras tudo e acaba essas revoluções. Pelo menos enquanto a gente tá aí fazendo essa guerra, minha infâmica continua caindo, né? Pelo menos uma coisa boa no meio do caos. E deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou construir aqui mais uns centros de administração, tá? Eu vou construir aqui mais umas administrações do governo. Construir lugares alternados aqui. Porque eu preciso de integrar algumas... Alguns estados que eu ainda não integrei. Isso vai me custar bastante em burocracia, tá? Inclusive porque eu tô anexando a galera, né? Então... É, na verdade, todos aqui eu já coloquei. Mas, cara, já tá negativo burocracia. Aí não dá. E agora, senhorzinhos, a gente chegou num ponto de equilíbrio, tá? Dominei um monte de coisa da França. Mas eles botaram, tipo, cento e tantos caras aqui nesse front. Tem cinquenta e tantos aqui nesse front. Que nesse aqui, se eu forçar, até dá pra me avançar. E mais trezentos e vinte nesse daqui. Tipo, eles mobilizaram o exército inteiro deles. E aí congelou os frontes, né? Só que eu não dominei muita coisa deles. Então é óbvio que eles estão perdendo muito mais apoio de guerra do que eu. Tô com setenta e um e eles estão com seis. Então eu acho que é só assim de segurar, tá? Que logo mais a gente consegue aí fazer uma paz com eles. A minha economia não parou de crescer enquanto isso. A gente continua com a população crescendo também. Eu tô fazendo as obras em Benin enquanto a treta tá rolando. Mesmo que a região de Benin esteja em guerra. Dá pra fazer as obras, então tô fazendo. Tá tudo certo, tá ligado? A gente tá conseguindo ainda prosperar aqui no meio do caos, né? Agora o meu principal objetivo tá sendo o seguinte, galera. Já tô pegando aqui já capacitores elétricos. Porque a gente vai liberar ferrovias elétricas. Que é justamente o método mais eficiente pra ferrovia funcionar. Meu principal objetivo com isso vai ser zerar ou diminuir pelo menos metade do tanto de subsídio que eu tô gastando pra manter as ferrovias, tá? Porque as nossas ferrovias estão num método de produção muito ineficiente. A gente tá gastando 330 mil, cara. É o segundo maior gasto que eu tenho com subsídio só pra ferrovia. E não dá pra me tirar esse subsídio. Porque se eu tirar, a nossa infraestrutura colapse. Então, a gente vai passando ela pra energia, né? A gente consegue tornar ela muito mais viável. Aí o subsídio não vai ser tão útil, né? Não vai precisar mais. A questão do embargo comercial começou a pesar mais agora, tá, galera? Começou a pesar muito mais agora. Agora realmente tá muito pesado, mano. Apesar da minha economia não ter ainda declinado, não começou ainda a declinar. Já dá pra ver que o número de caos já começou a subir. O número de caos já começou a descer. A qualidade de vida já começou a estagnar. O orçamento já tá bem ruim. Então, é, a receita, com certeza agora... Se ela não cair, a receita, as despesas vão aumentar. Porque o acesso a certos recursos vai ficar mais escasso, né? E aí não tem muito o que posso fazer. Eu espero que a França aceite rápido essa passa. Seria muito bom. Mas se não aceitar também não, a gente vai ter que lidar com o que a gente tem, né? Inclusive, na verdade, a gente tem aqui o Ras Demis. Que esse cara, ele tá muito tranquilão ali, né? E é o meu maior batalhão. Eu acho que eu vou mandar ele numa empreitada ousada, tá? E essa empreitada ousada vai ser tentar atacar a França. Ah, mas isso é doideiro. Não vai dar certo e tal. É bem provável que não vai mesmo não. Mas se der, se tem 5% de chance de der, e der certo, acabou, tá? Acabou. A gente já ganha isso daqui muito fácil. Qualquer região que eu dominar da parte continental da França aqui na Europa, eu consigo fazer o apoio de RDS colapsar muito rápido. Porque é ali que tá a França mesmo, né? Enquanto a merda não chega na casa deles, eles não percebem, né? A guerra. Então a gente vai fazer isso, tá? Colocar todo mundo aqui na defensiva. Essa região aqui tá foda. Tá avançando muito fácil aqui, né? Não tem muito o que eu possa fazer, pra falar bem a verdade. Aí, 51 versus 90 e tantos, e mesmo assim eles ganham. Eles são muito fortes. Eles estão com um monte de batalhão de trincheira. Agora a minha economia começou a cair. Então, é essa... Essa paz aí seria bom ela vir rápida, né? Hum... Eles até aceitam o White Piece, mas é óbvio que eu não quero, né? Tentar forçar uma pazinha melhor pra nós. É, galera. Não vai dar pra invadir a França, não. Tá? Tá difícil aqui, mano. Pra falar bem a verdade. Tá complicado, tá? Sendo assim, então, cara. Se eu conseguisse uma reparação de guerra, eu já estaria feliz, tá? Porque aí no futuro a gente declara uma guerra realmente pra acabar com a raça desses franceses do caralho, né? Mas no momento aí não vai rolar, não. E eles estão fazendo várias batalhas, tá? Algumas eu tô conseguindo defender, mas a maioria eles estão conseguindo prosperar, tá? Eles estão conseguindo ir bem. A qualidade do exército deles é muito boa. É superior demais. Não dá nem pra comparar, tá? É... É muito absurdo. De qualquer forma, eu já tô aqui com um monte de fábrica de sintético. Isso aumentou muito a minha produção, principalmente aí de... Inclusive eu tenho que melhorar negócio de belas artes, né, mano? Minha academia de belas artes aqui tá bem mais ou menos. Mas conseguiu melhorar muito a produção de tintura, que acabou caindo muito o preço. E também de seda, né? Porque a seda agora tá bem acessado, né? Mas se bem que, ixi, a gente ainda tem condição de melhorar muito ainda. Produção de seda, pra falar bem a verdade. A gente é o quarto produtor mundial de seda. É porque tem pouquíssimos produtores de seda no mundo. Principalmente a China, né? Primeiro lugar ali. Mas eu vou tentar agora fazer o seguinte. Eu vou colocar alguns métodos de produção mais atualizados em algumas coisas aqui, né? Dá pra ver o que a gente pode usar energia pra aumentar a produção de roupa e tal. Isso é bom. E... E além disso, também dá pra usar TR mecânico. Hum... Esse TR mecânico, eu acho que dá pra colocar em todos, mano. Ele gasta pouca energia. Dá pra colocar em todos, sim. Perfeito. Inclusive eu tô precisando de aumentar minha produção de eletricidade. Né? Eu acho que eu vou começar a fazer isso agora, inclusive. Na verdade, no automático ali, eles já devem fazer. Mas eu vou botar aqui pra fazer também, né? No manual. Inclusive eu vou colocar pra ter usina de energia em todas as províncias. Porque se elas forem indústrias que tem condição de ser lucrativas, os trabalhadores dessas províncias já vão automaticamente pra usina de energia, né? Ó, a gente tem até uma indústria de armamento mais eficiente aqui também, cara. Eu vou falar pra vocês, mano. Isso daqui é bom, viu? Eu já vou colocar aí, porque vai diminuir muito o custo da guerra. Já que vai baratear as armas. E minha economia deu uma colapsada, mas já voltou, mano. Deu uma voltada ali. Ah, eles pararam de bloquear alguma coisa, mano. Provavelmente no meu ataque ali, né? Minha pressão que eu coloquei ali na França, eles recuaram as tropas deles em algum lugar. A marinha, no caso, né? E aí eles tentaram defender. Tudo bem. Eu vou tentar avançar aqui agora, galera, por esse front aqui, tá? Isso aqui eu acho que eu consigo. Cara, vai demorar demais pra eles aceitarem a paz, mano. Eu já tô quase desistindo disso daqui, pra gente já passar pra próxima guerra. Mas como a minha infâmia ainda tá meio alta, e não vai dar pra fazer tanta guerra, eu ainda vou manter um pouco aqui, tá ligado? Sei lá, se eu botasse paz... Ah, olha pro CP. Agora ficou mais interessante, ó. Talvez eu consiga a reparação de guerra se eu também conseguir aceitar a proposta deles, né? Que é de abrir um mercado darfuniano. Que, mano, pra mim tanto faz, velho. O mercado dele ser aberto ou não. Ele tá no meu mercado, né? Então, whatever. Sendo assim, eu acho que eu vou colocar isso mesmo. Tá? Vamos ver se vai dar certo isso daí, né? E, galera, seguinte... Ao que tudo tem de cano, a França não vai arregar tão cedo. Vai demorar demais. Na verdade, tá em menos 21 aqui, né? Há muito tempo, tá? E é pra qualquer tipo de coisa que eu for tentar liberar. Na verdade, liberar essa langora, eles aceitam. Mas o resto, Sinai... Oil também, eles aceitam. Ah, libertar Oil e essa langora, eles aceitam. Que bom! Vamos propor isso aí, então, tá? Já vou propor aqui pra ele liberar os dois e ir pra nós. E, bem, pelo menos alguma coisa eu vou ganhar aí nessa treta toda que a gente teve. Não adianta eu ficar tentando arrastar uma guerra que, mano, só vai me prejudicar mais do que ser benéfico, né? Porque o benefício que eu tenho de ter ali, o comércio funcionando e tudo mais, as coisas bonitinhas. E sem ficar gastando trilhões ali no exército pra manter funcionando o front, é muito melhor, né? Então, enfim... Vamos ver aqui como é que tá, velho. Eu tô construindo ferrovias. Cara, as ferrovias aqui estão construídas, mas ainda assim está faltando infraestrutura por algum motivo. E essa infraestrutura que tá faltando é por causa da devastação. É, aí não tem o que fazer. É por causa da guerra. Vai melhorar daqui a pouquinho. Inclusive, a gente já tá quase pegando as ferrovias elétricas. Vai ser uma revolução. Porque eu tenho muita região com baixo acesso. E isso daí vai melhorar demais. E sem contar também ali o subsídio, né? Das ferrovias que vai diminuir pra caramba. E agora a gente vai começar, então, a integração das nações que têm reservas, né? De carvão e tudo mais, ok? A gente já tá prejudicando a minha relação com elas aqui há um bom tempo, inclusive, né? Pra gente justamente fazer isso daí de conseguir, né? Anexar esses caras. Só que pra eu conseguir anexar eles, primeiro eu tenho que resolver essa treta aqui, né? Que a gente tá numa treta aqui na revolução aqui, no garotão aqui. E, cara, eu preciso de mandar a galera lá. Por favor, acaba com isso aqui, mano. Vai lá, faz a boa pra nós. Daqui a pouquinho os carinha tá ali. Tá tudo certo. Então, vamos esperar aí todos chegarem ali. A minha infâmia já deu uma leve caída. Ele tá em 82, então já dá pra gente começar a anexar esses caras. E depois a gente já passa pra Uganda, tá? Tô vendo aqui que na região colonial dos Estados Unidos liberou alguns países. Assim como também no litoral aqui da França, né? Que a gente viu essa revolução, inclusive, acontecendo. Aos pouquinhos, a nossa querida África, ela vai ganhando um pouco de independência. Tá acontecendo uma revolta de independência aqui do povo macu. Aqui, pelo jeito, vai dar certo. Eles tão conseguindo avançar. Cara, todas as revoluções que tão acontecendo na África, boa parte delas tão conseguindo se concretizar. Isso é ótimo pra mim, né? O objetivo de libertar a África. A Gambetan, ela entrou numa crise fodida depois da revolução das Forças Armadas. Eles voltaram, mas eles tão muito ruim das pernas. Eles até declararam falência, inclusive, né? Então, com falência declarada, cara, eles ficam com um debuff de 50% em cima do exército inteiro deles. E isso me faz crer que, talvez, seja um ótimo momento pra gente declarar guerra em cima deles, tá? Eu não preciso nem ter tanta pressa, porque a Floresta demora 10 anos. 10 anos nessa reta final do jogo é muito tempo, tá? Então, cara, pode ser uma boa. Imagina se eu conseguisse pegar aqui a Índia. Mas se bem que a Índia tá muito ruim, cara. A Índia tá toda colapsada aqui. Ela tá bem ruimzinha, né? Ela tá bem ruimzinha das pernas. Mas é um mercado consumidor muito grande, né? Não deixa de ser. De qualquer forma, bora aqui, então, focar em terminar essa guerra de revolução. Que acabou. Acabou. Agora dá pra gente fazer um bocado de coisa aqui, né? Tá, vamos tentar anexar, então, aqui o garotão, né? Primeiro eu vou começar com o Damagaran, tá? A gente vai começar a enfrentar esse cara. 1.4 de infâmia só que dá. É pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Se ninguém entrar do lado deles pra defender eles, eles com certeza vão arregar. E a gente já passa pro próximo, que é Bornu, tá? E depois de pegar Bornu, eu acho que a gente não vai dominar mais nenhum carinha por aqui, não. Tá? Eu acho que a gente já tá de boa mesmo. Vamos ver se ninguém vai entrar do lado deles lá. E, senhores, a guerra chegou ao fim. Conseguimos liberar as ferrovias elétricas. O meu orçamento já ficou positivo. O PIB voltou para o seu boom convencional. A qualidade de vida já passou dos 20, inclusive. E dando uma olhada aqui, primeiro que eu já tenho uma tecnologia nova militar que eu vou começar a usar agora com o reconhecimento motorizado. Só que pra isso eu preciso, né, dos veículos sendo produzidos. A gente vai começar agora. E não só isso. A gente também transformou todas as minhas ferrovias em ferrovias elétricas. Isso aumentou bastante a demanda por eletricidade, né? Que agora tá lá no talo. Mas a gente vai conseguir ajeitar ela logo mais. Porque carvão não é um problema mais. A gente tá conseguindo produzir muito carvão. 15 mil. Mas importar uma porrada também. A gente é um dos maiores produtores do mundo, né? Junto com a importação. E a gente é um dos maiores consumidores de carbono do planeta. É o que se espera, né? De uma economia assim. E eu ajeitei também o baixo acesso de basicamente todas as regiões, né? Com essa transformação aí das ferrovias. Porém, ao contrário do que se imaginava. O tanto que eu tô gastando com subsídio não diminuiu. Aumentou. Isso porque agora a gente tá produzindo muito transporte. Só que no geral, no total, apesar de eu ter basicamente duplicado o tanto de subsídio que eu tô usando pra ferrovia. Ainda assim foi benéfico. Dá pra ver o orçamento positivo, né? Dá pra ver o orçamento positivo. A minha receita subiu pra caramba, né? As despesas caíram. E as receitas subiram muito, como a gente pode ver. Então, ainda assim compensa. Porque no final das contas, então, acabou sendo benéfico. O nosso gredão aqui de cima vazou da treta, tá? Simplesmente saiu aí. Não quis comprar a briga. Ainda bem. Porque, né? Uma briga aqui ia ser feia pra eles. E a gente já pode passar pro próximo que a gente vai fazer no próximo episódio, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui então. No próximo episódio a gente vai dominar Burnu. Que tem mais um pouco de carvão aqui. Que junto com essas outras minas de carvão. E as minas de carvão que a gente pegou em Benin. Que a gente nem completou ainda a exploração delas, pra falar a verdade. Isso já me garante uma independência energética aí monstruosa, tá? E aí o meu próximo passo vai ser garantir acesso a petróleo. E nesse caso do petróleo, não tem muito o que fazer, galera. A África é muito ruim na parte de produção de petróleo. Tem algumas regiões aqui que produzem, obviamente, né? Tripolitânia e tal. Só que é muito limitado, tá? Não é muito grande. O que der pra mim conseguir aqui vindo da África, eu vou tentar. Mas o que não der, meu amigão, a gente já vai pegar do resto. Inclusive tem uma região em exclusivo da Grã-Betanha aqui. Na verdade, toda a região da Grã-Betanha que eles têm aqui do deserto do Saara. São bons produtos... Bons não. Mas são produtores de petróleo. O único bom produtor mesmo de petróleo é a região de Air. Essa sim é uma boa produção de petróleo, né? Com potencial de 2.704. Mas se eu pegar tudo da Grã-Betanha aqui do Saara. Aí sim a gente poderia dizer que a gente tem uma boa produção de petróleo. Tem também a região do Chad que produz um pouco de petróleo e tal. Enfim. Dá pra gente tentar tretar aí com a Grã-Betanha logo mais, tá? Porque inclusive eles declararam falência, né? Então eles estão muito ruins das pernas mesmo. De qualquer forma é isso. Vou inserir por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal. É nóis. Vamos lá. Vou legalizar estado neste ponto de novo. Então vai começar. Olha só um potência de petróleo. Não vai começar.